Oi, Ruben? Então, está tudo bem? Tudo bem, deixa-me só aqui preparar, ok, e tchau! Já estou com o Ruben do outro lado, Ruben, Ruben, Ruben o quê? Ruben Ferreira, é peixe, está tudo, vocês estão muito sérios aí, calma, calma, descontraiam, descontraiam, não é preciso, descontraiam, relax, relax. Calma, 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 bom, deixa-me apresentar, quem é o Ruben Ferreira? O Ruben Ferreira pertence ao coletivo Dark Studios, é isso? Exatamente, exatamente. Que, para quem não sabe, foi responsável por um tremendo sucesso no YouTube, que foi aquele vídeo, aquele filme do Strondo, que teve direito a uma sequela, Strondo 2, e agora eles continuam a fazer cenas na net. Exatamente, eu fui dar uma vista de olhos àquilo que vocês fazem, aliás, vou mostrar um bocadinho, vou mostrar aqui um bocadinho daquilo que vocês fazem agora, depois do sucesso que vocês fizeram do Strondo, vocês continuam a fazer coisas na net. Antes de falar, Ruben, estás aí, acompanhado com o Zé, como é que é? Zé da Branca. Com o Zé da Branca, e há mais um cromo aí atrás, quem é? Um mendigo. Isto foi uma pessoa que encadrámos na rua mesmo, por acaso. Ok. Que está a acariciar não sei o quê, daqui não consigo ver. Gato, é um gato. Ah, um gato. Pelo menos pensei que estivesse a acariciar a ti próprio. Podes falar. Mas podes fazer, podes fazer a mesma, podes fazer isso. Bom, mas espera, espera, deixa-me mostrar um bocadinho do que vocês estão a fazer agora. Acidente, acidente, o que é que é isto do acidente? Dá aí o... faz aí a intro, Ruben. Isso basicamente... Zé, o que é que é? O... é... Espera aí, espera aí, espera aí. Desesperado. Diz-liz. Basicamente. Acidente e desesperado. Vamos estar só um bocadinho. Está bem? Está. Um beijo, Deus do céu. Não me soubias avisar. Não tive oportunidade de assistir. Vem o meu casta de roupa, minha. Não me soubias. Não me deram oportunidade de explicar. Foi tudo tão depressa. Só espero que o bolo esteja em condições sinólogas, uma puta de toda a bolo. Então, paneleiros, sempre a direita na bolo. Aluminho. Dois rabietas. Dois anos e ainda rabietas. Veste o que levas? Veste o que vai trocar. Em dois anos ainda a coisa mudou. Nós agora vamos casar. Eu puxo aqui uma parte ao calhas deste sketch. Isto é um sketch? Isto é uma curta? Isto é o quê? O dois é um filme mesmo. O primeiro ainda era uma curta. O dois é um filme. Tem uma hora e meia. Basicamente é uma aventura de cinco cromos. Sim. Que tem um acidente inesperado. E depois trocámos. Tem um acidente e anda um filme inteiro a tentar resolvê-lo. Uma aventura. Ok. A estrela é aqui o Zé da Branca. Com a copa dele. Sim. É? Sim. Ele entra. Mais este indivíduo. Mais um indivíduo que está aí atrás. Me dá-se tanto. Ok. Já ficámos a conhecer um bocadinho do vosso trabalho. Quem quiser vai ao YouTube. Procura Dark Studios. Ou então o nome do vosso canal que é. Armadilhazão. Armadilhazão. E ficam a saber mais coisas sobre o vosso trabalho. Ok. Ruben. Vamos então começar a conversar um bocadinho. Isto hoje tem que ser rápido que eu vou acontecer muita coisa nesta emissão. Portanto temos que aproveitar. Ruben. Vocês são muito novos, não é? Vocês são quantos? O Dark Studios é? Quantas pessoas é que pertencem ao Dark Studios? Basicamente sou eu, o meu irmão, o Zé. E agora temos aqui uns recentes. que também apoia o nosso projeto, que é aqui o Mendigo. É o Alex. É o P3, tem grande. Vocês são todos muito novos. Vocês quantos anos é que têm? É 20. Eu tenho 20. Eu tenho 23. E tu tens quantos? 21. 21. Ok. Vocês são de onde? Vocês são do Norte, não é? Exatamente. Sim, sim. Porto. Do Porto mesmo. Vila do Conte. Vila do Conte. Essa zona é do Norte. Ruben, eu sei que vocês fizeram um sucesso tremendo com o Estrondo 1. Pelo que percebi, vocês já não estão com o Alexandre, que era quem fazia a parceria aí com o Zé, da Branca, certo? Não sei se vocês se chatearam, se é um assunto que... Não, não nos chateamos. Simplesmente o Alexandre agora tem outros projetos e ele agora está tratado de eles e nós o nosso. Mas quem sabe, daqui a uns tempos até nos juntamos outra vez. Porto, mas não ouve-se a te ensinamento de vocês, vocês continuam amiguinhos, não é? Não. Não. Não, sim ou não, não? Não, não. Não, não. Bom, ainda bem. Vocês provavelmente não estariam à espera daquele sucesso tremendo do Estrondo. Eu vi o filme, eu tenho que ser muito honesto contigo, Ruben. Vi o 1 e o 2. O 2 já... O 1 não vi todo e o 2 já só vi assim por partes. Eu acho muito meritório. Se me permite a sua opinião, e se tu quiseste falar comigo é porque provavelmente querias também saber a minha opinião. Eu acho muito meritório o vosso trabalho, sabes? Eu acho que é muito fixe vocês pegarem na câmera e fazerem cenas e divertirem-se. E pelos vistos já têm um falling brutal, há muita gente que já segue os vossos vídeos. Agora, vocês têm a sorte de ter esse croma aí ao lado que é o Zé da Branca, que tem muita graça. Tu tens muita graça, meu. A sério. Encontraste aí uma personagem, eu não sei se te fazes outro tipo de coisas, se és ator aí no Norte, se é uma cena que tu descobriste há pouco tempo, esse talento... Descobri há pouco. Acordei e... Pode ser ator, queres ver? Pode acontecer. Se bem que o facto de fazeres bem uma personagem como o Zé da Branca não significa que tenha essa aptidão para fazer outras coisas. Isso não chega, estás a ver? Bom, mas muito rapidamente a minha opinião, Ruben, e desculpa a minha sinceridade absoluta, é que vocês no Estrondo, no 1 e o 2, a graça daquilo está sobretudo pelo Zé da Branca e o Alexandre. Eu não sei o nome da personagem do Alexandre, é... como é que se chama? Alexandre. É o? Alex. É o Alex. E aquilo em termos de qualidade, digamos, cinematográfica, deixa um bocadinho a desejar. O 2 está um bocadinho melhor que o primeiro, portanto aquilo não está ainda perfeito. O que é natural, vocês estão muito novos, estão a começar, mas não se deixem levar pelo facto de vocês terem boas visualizações e pensar que não, temos aqui um produto do Caraças. Não, o produto está fixe, vai ao encontro do que as pessoas querem, mas tecnicamente aquilo de não estar lá, Ruben, na minha opinião. Mas isso é verdade, isso é verdade e eu tento, eu não tenho nenhum curso, nem nada. Muita gente, não sei se muita gente sabe ou não, mas nós fazemos aquilo mesmo pela brincadeira. E como tivemos muito êxito no primeiro filme, no segundo, tentámos, à nossa maneira, tentar arranjar algum dinheirito e fazer algo assim um bocadinho melhor, porque sabíamos que o pessoal ia ver. Mas sabes qual é que é o problema, Ruben? Quando as coisas são levadas assim na brincadeira, nem desportiva, malta que se soltou a fazer umas palhaçadas, os erros, digamos que são desculpáveis. Quando tu elevas a fasqueir e já queres subir um bocadinho o patamar e corresponder à expectativa do público, aí os erros tornam-se mais importantes. Entendes? Exato. Se me permites a opinião, e para acabar aqui a minha observação, eu acho que tu devias trabalhar um bocadinho mais tecnicamente nas cenas e em termos também de guião. Mandar umas caralhadas, tem graça. Tem. Mas o guião, estás a ver, e também, estou a cascar vocês de cima a baixo, peço desculpa. Mas também, e outra coisa importante, a qualidade do acting, estás a ver, porque o pessoal começa a ficar mais exigente e depois há aí uns canastrões. Às vezes a canastriz se tem graça. Malta que sabe representar muito mal, pá, ou que não sabe representar bem, e disso tem graça. Mas a partir do momento em que vocês já começam a ter milhares de visualizações, e vocês têm centenas de visualizações nos vossos vídeos, como foi aqui o caso deste acidente inesperado. Sabem lá o que é prisão, estaram dois anos ali dentro, caralho. Mas há aqui erros que vocês já não deviam fazer. Pois movei. Fodido. Mas há aqui promenores fixos. Atrás da puta das gadas. Eu estou a ver aqui um bocadinho outra vez o acidente, inesperado aqui mais uma cena. Agora ele vai no cu. E pronto, e isto, isto, esta, e está atrás da esneirada. Que tem graça, mas vocês não se podem basear só nisso. Então, é isto que eu tenho para dizer. Pronto, agora fala. Pronto. Agora ficaram sem palavras. Foda-se, o Rui, man. O Unes é fudido, man. A verdade é que também isso não é desculpa nenhuma, mas nós precisámos de mais apoio e de alguém que também perceba e que nos possa dar umas dicas, é um bocadinho por aí. Mas, sim, nós tentamos, temos que melhorar em muitos aspectos, isso é verdade. Também vamos um bocadinho, como já temos alguns fás, nisso tens toda a razão, nós se calhar não... Eu digo isto, sinceramente, para o vosso bem, man. Para vocês, se quiserem levar isto a um patamar mais profissional, vocês têm que ser mais cuidadosos nesses estágios e não se basearem só no talento desse gajo que tens aí ao teu lado, que tem graça, diz-me uma merda qualquer, tens graça, tens esse talento, mas, pá, isso só por si não basta, porque para seres depois reconhecido e a coisa ser sustentada no futuro, tem que começar a... Tu como realizador e o pessoal como ator, tem que começar a trabalhar mais, é isto que eu tenho para dizer. Agora, depois de eu vos cascar em cima, pá, digo, fixe vocês fazerem a cena, pá, acho que vocês ainda são muito novos, possivelmente tenham tempo livre, coisa que eu tenho cada vez menos, e eu invejo, e aqui deixa-me ser sincero e partilhar esta inveja que tenho de ti e da tua geração, que tem tempo e vontade, e os meios, porque isto é uma coisa que não... pá, eu conto tinha 20 anos, há 20 anos atrás, eu não tenho estes meios que vocês têm, nem a possibilidade de mostrar o trabalho ao mundo, através do YouTube, eu tenho inveja desse vosso espírito e da oportunidade que vocês têm de experimentar coisas, e pá, e se calhar se eu tivesse 20 anos, iria custar que um cota de 40 me desse Peço umas dicas, e este é o meu pequeno contributo para vocês continuarem. Nós agradecemos muito, Rui. Agradecemos. É isto. Antes, querendo só... Espera aí, ó... Aptão! Não, o que é que está a fazer? O gato mijou-se. Oi? Ah, estava aí alguém... Ah, ok. Está? Já está? Está bom? Está pronto. Desculpa lá. Desculpa lá isto. É também disso que eu tenho inveja, percebes? Estava difícil. Estava difícil. Estava difícil. Só posso ver. Com a minha idade só posso ver, e minha condição, o meu estado civil, só posso ver. Não posso participar nessa... É assim que os jovens agora se tratam, não é? E se cumprimentam? Ela foi aí dar um olá ao teu amigo. Foi? Não sei. Quem é ela? Quem é? Não é importante. Ah, não interessa isto. Encontrou na rua, pá. Está bom. Que maravilha. Vocês saíam em Vila do Conde? Isso está muito envolvido. Bom, mas dizias, Ruben. Dizias. Eu já não sei o que ia dizer. O que é que estavas a dizer? Opa! Não sei. Tu ias dizer qualquer coisa. Posso ver aqui uns comentários ou não? Posso só... Diz, diz, Clara. Cá puta da pinheiro! Tinha a dizer isto. É pá, explica-me o que é que é isso, cá puta da pinheiro. É uma frase tua. Um torate. E a primeira vez. E vais buscar. Ah, sim, sim, sim. Uma... Põe o sketch que tu fizeste com o Alex. E vocês têm o síndrome, não é? O de Tourette. E... Que puta de pinheiro. Que parvoiço. Olha, Ruben. É pá, vou-te dar mais uns minutos para tu promoveres a tua cena. Malta que quiser conhecer mais o vosso trabalho. Chuta aí. O que é que vocês vão fazer no futuro? O que é que podemos esperar aí da Dark Studios? Neste momento estamos a preparar aí uma... Algo mais sério. Umas curtas mais sérias. Porque... Cada vez mais também temos recebido algumas críticas do pessoal que... Queria ver outras coisas sem ser de rir. Incluindo com o Zé. Pá, vamos tentar fazer umas coisas novas. Estamos a preparar. E filmes de rir... Pronto. O costume que já estão habituados. Curtas. E pronto. Eu agora também... Tenho menos tempo para dar pessoas porque... Trabalho. Pronto. Não dá para mais, não é? Pronto. Pronto. Basicamente é isso. Quem é que... Já agora... Quem é que escreve os guiões? Como é que isso funciona aí na Dark Studios? Pois. É que... Nós não escrevemos muitos guiões. Tipo, temos o filme mais ou menos preparado, o início, o meio e o fim. E depois improvisámos como é. É muito improviso. Nota-se. Estás a ver? Exatamente. É exatamente isso que eu queria dizer. A cena do improviso é uma cena fixe porque dá espontaneidade à coisa e... Pessoal... E vocês estão-se a divertir e isso passa para quem vê. Mas se querem elevar a cena a um patamar... Lá está. Mais profissional. Desculpa, eu estava a bater na mesma tecla. Não. Isso não basta. Vocês não podem contar só com o improviso. Exatamente. Eu queria... Também dá um bocadinho de tempo aqui o Alex Carvalho que agora faz o assento inspirado. Se reparar em cima diz Dark Studios e MP Street. MP Street é o grupo dele que ele também fazia vídeos para o YouTube. E juntámos e pronto. Se quiseres falar um grupo. Fizeram uma joint venture. É isso? Então queres dar aí a dica também da MPQ? Agora trabalho para ele basicamente. Eu faço-lhe uma escrava. Faço-lhe uma escrava. As histórias para os filmes. E agora os últimos filmes é ele que tem as ideias e pá fazemos aí um... E começar a fazer os guiões. Parece que ele fica melhor. Muito bem. Muito bem. Epá, tu tens aí uma obsessão com acariciar... Tens de estar sempre a acariciar alguma coisa ou alguém tenta acariciar a ti, não é? Ele está muito nervoso. Ele é muito nervoso. Ele está nervoso. Mesmo depois do... Ficou nervoso? Isso normalmente acalma. Pelo menos no meu caso. Quando ele não caga no chão. Quando ele caga no chão é que é pior. Para acariciar o gajo... Ok, pessoal. Epá, muito obrigado por estarem a conversa comigo. Eu ficava aqui mais tempo a conversa com vocês na boa. Mas hoje eu quero preparar cedo e pá... E vou estar de olho naquilo que vocês fazem. E espero daqui a uns meses voltar a conversar convosco e poder dizer... Sim, senhor Malta, vocês estão no bom caminho. Muito obrigado. Ok? Grande abraço, Ruben. E o resto do pessoal. Tá bom? Tchau. Tchau, 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 tchau. Boa onda, Malta do Norte, que faz chenas. Prepara que agora é a hora do show das poderosas.